Abertura A maioria dos membros do cartel é de idiotas, violentos, chapados demais para pensar. Mas Patricio Mendes Valle, vulgo El Cerebro, é um gênio excêntrico, inteligente demais para se importar. Ninja Flores descobriu seu intelecto quando ele era só um garoto. Mandou ele para a Universidade do México e depois para a pós-graduação na Califórnia. Dizem que ele era estranho, misantrópico demais até para o pessoal de lá. Mas ele apareceu no nosso radar. El Cerebro chefia o programa de submersíveis do cartel a partir de caimanes. De lá, seus semisubmersíveis, às vezes chegando a carregar 10 toneladas de cocaína, descem o rio até o Brasil, depois até o Atlântico. A partir daí, flutuando a apenas alguns metros abaixo da superfície, eles podem ir até o México ou até a Flórida. Mas o contrabando com esses semisubmersíveis logo será coisa do passado. Ele e a Ninja têm ambições de produzir embarcações reutilizáveis e totalmente submersíveis. Pense no que uma empresa criminosa multibilionária poderia fazer com uma frota de submarinos. O contrabando seria apenas o começo. Se vamos acabar com esses submarinos, precisamos do cérebro torto dele, intacto e cooperativo. Mas lembre-se, ele é o projeto de estimação de Ninja. Ela não vai entregá-lo facilmente. Temos a localização de um depósito onde o cérebro faz a maioria do seu trabalho de ponta. Varra o prédio, pegue qualquer informação útil que você puder carregar e queime o resto. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Estão tentando me deixar para trás, infelizes. Me aproximando. Eu dirijo. Certo, vamos nessa. Afinal, vocês vão entrar ou não? Porra, bugou tudo. Aí fica difícil, né? Beleza, pessoal? Eu sou o William Roth. Hoje vamos voltar a jogar Gustry com Wildlands. Vamos continuar com a nossa série fazendo a campanha no modo Ghost, em Stealth, sem HUD, enfim. Mas chega metendo o dedão no like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se for novo por aqui, você sabe. Se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos. Então, como vocês viram aí nos últimos episódios, nós destruímos todos os narcos submarinos. Roubamos equipamentos de um deles, inclusive. E eles foram enviados para análise. Agora nós temos as informações sobre o trabalho mais avançado do El Cerebro. Temos que ir até lá, destruir esse protótipo e coletar informações sobre o chefe de Caimanes. Beleza? Vamos que vamos, então. Veja um tenente do cartel, perto do depósito. Beleza, chegamos à área aqui. Veja um segundo alvo. Ali está localizado o protótipo, né? Vamos até lá, então. Veja um narco com uma submetralhadora. Perto do lançador, Sam. Beleza. Nossa, cara. Que susto. Essa foi por pouco. Beleza, vamos avançando aqui. Um soldado leve ali, patrulhando. Explosivo posicionado. Ok, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido de aplica. Vamos tentar chegar até o depósito central sem nos detectarem. Eu quero descobrir no que o cérebro está trabalhando. Vamos lá. Beleza, só lembrando que eu plantei a C4 ali, mas eu ainda não vou explodir agora por razões óbvias. Quando explodir vai dar uma merda aqui, então eu vou direto para o PC e só vou explodir quando chegar lá. Olha aí, bloqueadores na área. Tem um narco perto daquela caixa de comunicação. Tem inimigo aqui na área. Tem um tenente do cartel. Me diga onde. O prédio do QG, dentro. Beleza, então. Só que eu não sei se foi ele que estava me detectando. Agora está tenso para sair daqui, hein? Helicóptero da unidade, se abaixem. Vejo uma torreta. Estou vendo um sistema de defesa aérea. Beleza, então. Soldado leve em patrulha ali. Desligar esse gerador aqui. Temos uma arma montada. Caminho da posição. Beleza. Tudo certo. O computador onde a gente vai pegar as informações está logo ali à frente. Como sempre, ele deve estar bem vigiado, então vamos com calma. Olha lá. Dois inimigos. O que é aí? Espere. Eles vão avistar você. Tudo sob controle. Boa. Tudo certo. Tudo certo. Aquilo foi lindo pra cacete. Vamos reunir informações depressa para ver se conseguimos achar algo que nos diga no que o cérebro estava trabalhando. Beleza, agora sim. Temos as informações necessárias sobre a pesquisa do cérebro e destruímos o protótipo dele. O projeto está arruinado. Vamos embora, então, né? Ah, esses homens querem briga. Com certeza. O que está acontecendo? Prontos? Abrir fogo. Entendido. Ah, merda. Fomos avistados. Abrindo fogo contra esses putos. Agora, vamos que vamos. Vamos chamar ajuda ali. Alvo eliminado. O que é que engana os esperas? A partida da madre é contorno. Vamos seguir a despeimada. Granada. Granada, granada. Bora, bora, bora. Nossa. Atirando em quem ainda via ali. Nossa, bota, marica. Vamos embora, vamos embora. Granada, granada. Granada. Beleza, beleza. Vamos embora. Estamos em um ambiente com poucos alvos. Deixe os rebeldes tretando aí. Vamos embora. Temos a localização do assistente-chefe do Cerepo. Ele pode ser nossa melhor chance de colocarmos as mãos no próprio cientista maluco. Vá até o assistente e extraia o Cerepo. Show de bola. Está logo aqui à frente. Está logo aqui à frente. Beleza. Destruímos o submarino, o protótipo, né? E roubamos as informações e agora vamos atrás aí do capanga do Cerebro. Logo ali à frente. Peguei outro alvo. Eu estou vendo o assistente. Mantenha a distância e não esqueçam que precisamos dele vivo. Temos que segui-lo até o Cerebro. Ok. Beleza. Vamos lá, então. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Vamos nessa. Dessa vez não deu pra esperar. A operação regressiva tem todo jeito de uma confusão política. A gente se meteu na merda mesmo agora. É quando os burocratas começam nos pedir pra dobrar a moral e as leis que passam me preocupar. Os políticos fazem isso toda hora. Isso porque os políticos sempre têm alguém prontinho pra levar a culpa. Tá falando da gente, né? Tá dizendo que dessa vez somos nós. Sabe, quando eu me alistei pra essa operação, não imaginava que roubaríamos vacinas e acabaríamos com uma agência de ajuda humanitária. Na real, essa ONG é um treco diabólico. Estamos aqui tentando ajudar essas pessoas, mas parece que nós somos os bandidos. Não se esqueça do fato que a única razão pro Cartel tá fazendo isso é que eles usam os habitantes pra seus próprios objetivos. Qual a alternativa? Vamos deixar essas pessoas morrerem de fome? Mas não tem nada, cara. E o governo não vai ajudá-los. A gente sabe bem disso. Entendo o que quer dizer, mas se não fizermos nada, o Cartel vai usar essa gente como soldados, agricultores ou mulos. Santa Blanca vai explorá-los e espalhar mais miséria pelos Estados Unidos e pela América do Sul. O que tô dizendo é que não há resposta fácil. Se houvesse, o Cartel não teria ficado tão poderoso pra começo de conversa. Exatamente. Não há resposta simples para problemas complexos, já diria o ditado, né? Beleza. A gente já tá chegando à área aqui. Este é o lugar. Se o cérebro tá aqui, capturem ele. Queremos ele vivo, entenderam? Beleza. Ele tá lá do outro lado. Vamos lá, então. É o alvo número 3. Com ele são 5. Beleza. Ele tá por ali. Merda de bloqueador. O bloqueador tá logo ali, hein? Olha lá. Vamos lá, então, né? Olha só quem tá ali. Show de bola. Beleza. Tudo limpo. Tem com calma. Tem vários inimigos por aqui. Provavelmente, eles devem estar lá em cima com o cérebro, né? Devem estar protegendo ele, na verdade, né? Ei, dois atiradores do cartel. Não imaginei. Beleza. Vamos lá. Nossa. Nossa. Dei uma travada horrível aqui agora. Olha aqui quem era que tava detectando. Vixe, 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 vixe. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair daqui que o bicho tá pegando, velho. Procurar um lugar mais tranquilo aqui pra poder fazer o rec. Vem, vixe, vixe, vixe. Beleza. Aqui tá ok. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, são muitos. impossível entrar ali em stealth vai ter trocação bem, a menos que eu espere um pouco aqui o cerebro está passando por ali como ele passou da outra vez então, sei lá, vai que dá essa sorte olha ali olha ali ah, desgraçado vai ver não beleza, beleza vamos lá baixa aí, desgraçado te peguei minhas desculpas mas eu acho que você pode ver porque eu me permito estar mais agitado esse é um acontecimento inquietante um acontecimento inquietante não culpo você quer dizer, você não tem cara de quem trabalha para o Santa Blanca então você deve trabalhar para o governo americano o que quer dizer que meus planos serão interrompidos por um longo período você se acostuma não preciso me acostumar eu já tinha arquitetado tudo isso semanas atrás, na verdade talvez meses eu só preciso ativar o plano de contingência AC-984 que plano? concordar com que vocês, boas pessoas, quiserem que eu faça é claro pelo menos por hora isso maximiza minhas chances de sobrevivência enquanto eu calculo qual dos meus planos de fuga ainda é viável senhora a Nidia vai vir atrás de mim ótimo, porque estamos procurando ela dizem que você tem um bom cérebro entre essas orelhas, camarada agora que você mergulhou na merda sem o submersivo deve ter notado que precisa que eu te ajude e eu vou se você me ajudar desculpem por perguntar mas como acham que isso soa? convincente? dramático? as rochas já estavam aqui séculos antes de vocês serem um gameta nos testículos dos seus pais e elas continuarão aqui bem depois que tiverem virado o pó vocês entendem? essas rochas são mais significativas para o universo do que vocês do que... do que a sua guerra às drogas, hipócrita vão me levar até a Nidia ou vamos esperar por ela? você não entendeu que eu vou te mandar para a prisão? onde neonazistas atuados vão te usar como almofada de alfinetes humana? para os paus deles? o problema é que vocês ainda pensam que isso tem alguma importância estupro anal, cocaína, assassinato é tudo absurdo vocês pensam que os jaguares dão a mínima para como se sentem? ou que os coelhos que eles comem contemplam o nome de Deus? e vocês ainda mentindo para si mesmos convencendo-se de que fazem a diferença? então nada importa para você, ele cerebro ele cerebro? eu não sou ele cerebro ele cerebro escapou pelos seus dedos antes mesmo de vocês saberem que ele estava lá ele simplesmente sumiu como se nunca tivesse existido como assim a gente pegou o cara errado? parece que ele cerebro plantou a maioria das informações que a gente seguiu a gente seguia informações inúteis enquanto ele fugia porra, então com quem a Boma está falando? o melhor projetista de submarino do ex-cerebro um bode expiatório basicamente droga, isso aí é coisa de super vilão de alto nível de todo jeito fizemos a frota de submarinos do cartel entrar em colapso pode levar anos para o programa voltar a funcionar e ao cérebro? por hora não temos pistas a Boma vai ficar de olho caso ele apareça novamente mas nós vamos prosseguir então é isso pessoal destruímos aí o narco submarino principal e descobrimos também a localização de esse cerebro mas o cretino acabou escapando aí foi mais esperto que a gente enfim só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição para você ver caso tenha perdido algum beleza? valeu, falou e até a próxima quando cambias o cachorro? um dois um dois três quatro